Fala, galera! Eu tenho uma mensagem para o seu coração. Lá em Lucas, capítulo 17, no versículo 11, fala sobre a cura de dez leprosos. Vamos lá comigo! De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram no encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era Samaritano. Então Jesus perguntou Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse Levante-se, a sua fé salvou você. Olha, o que eu acho interessante nesse texto é que, naquela época, a lepra era uma doença que não tinha cura. Hoje tem todo o tratamento para essa doença. E, além disso, segundo a tradição dos judeus, essa doença excluía o doente da sociedade, dos seus familiares. Porque eles consideravam que quem tinha lepra eram pessoas imundas, pessoas impuras, e que não podiam ter contato nenhum com a sociedade. Então esses dez leprosos tinham algo em comum. Todos eram enfermos, todos tinham sido excluídos pela sociedade, excluídos pelos seus parentes, pelos seus familiares. E todos ali buscavam cura por essa doença para poder voltar à sua sociedade, à sua família. Imagina como é terrível você ser excluído da sua família, você ser excluído da sociedade, dos seus amigos. Então esses leprosos tinham algo em comum. Eu acho muito interessante nessa história porque eles tiveram fé quando viram Jesus e eles clamaram Jesus tem misericórdia de nós. Eu acho interessante porque eles clamaram a Deus, a Jesus, de longe. E Jesus imediatamente falou, olha, vão se mostrar os sacerdotes. E eles foram de caminho, e durante o caminho eles foram curados. Eu acho interessante porque mesmo de longe eles clamaram a Deus, e Jesus ouviu a sua oração e curou eles. O que eu acho interessante também é que todos ali provaram e viram a bondade de Deus. O Salmo capítulo 34, versículo 8, fala para a gente provar e ver como o Senhor é bom. E eles mesmo de longe, eles provaram da bondade do Senhor. Esses 10 leprosos, imagina a felicidade deles, imagina a alegria deles de poder voltar à sua rotina que antigamente eles viviam, voltar aos seus familiares, voltar ao seu ciclo de amizade, voltar à sociedade ali. Imagina a alegria de ter sido curado e não ser mais excluído da sociedade. Só que eu acho interessante que um leproso ali, quando ele estava voltando para se mostrar ao sacerdote que agora ele estava apto para ser inserido de volta à sociedade, para conseguir um emprego, para conseguir reestruturar novamente a sua família, ele para e ele volta até Jesus se ele se prosta aos pés de Jesus. Olha, o que eu quero deixar aqui, o que falou ao meu coração, foi que mesmo de longe Jesus trata as nossas vidas, mas a partir do momento que ele trata a nossa vida, nós temos que nos aproximar com o coração sincero para ser tratado de perto. Foi o que esse leproso fez, ele se aproximou de Jesus e se prostrou aos seus pés. Quando nos prostamos aos pés de Jesus, o Espírito Santo nos convence de todo pecado, nós nos arrependemos de verdade e o medo é lançado fora. Então é isso, o que eu quero deixar para você é que deixe Jesus tratar você de perto, porque o que ele tem é sobremodo excelente. É isso, o que eu quero deixar para você é que deixe Jesus tratar você de perto. É isso, o que eu quero deixar para você é que deixe Jesus tratar você de perto. É isso, o que eu quero deixar para você.